Muito bem pessoal, mais um caso de evolução de alguém 100% natural e que teve uma mudança muito grande no primeiro e segundo mês por conta de várias coisas que eu e o doutor Eliphas, que vocês já conhecem, fizemos. Então pessoal, clica no gostei, se inscreva no canal e vamos para mais um estudo de caso, discutindo as estratégias que foram utilizadas aqui. Não podemos falar o nome, nem revelar a imagem por conta de questões éticas, de conselhos, etc. Então considerem aí um homem de 1,75m de altura que chegou aqui com 80kg e quanto tempo depois? Seis meses. Seis meses depois continuou com seus 80kg, por ninguém que pareça, 80.9 foi para 80.8. Só que o objetivo dele era exatamente esse, era manter o seu peso e fazer uma recomposição corporal. Então eu e o Eliphas trabalhamos juntos nesse caso, e a questão que eu comecei explicando para ele, que nós começamos explicando, é a questão de manter o peso. Como vocês podem ver aqui, teve uma variação, e no caso dele foi até pequena. Porém pessoal, quando vocês querem ganhar massa muscular e perder gordura, pode acontecer de vocês terem uma margem. Então vocês começam ali, comecei com 80, reduzi para 77, subo para 80, reduzo, até que eu consigo ao longo do período ficar no mesmo peso. Mas é normal que a balança dá uma variação. É muito difícil a gente ficar em cima do muro o tempo inteiro. Então no caso dele, ele foi de basicamente 81 para 78, depois para 79, depois para 80, mas no final saiu como ele esperava. Sete, seis meses de acompanhamento então. Só que o percentual de gordura dele caiu de 22, de 23, né? Sim, para 14. Eliphas, o que você detectou aqui sobre a insulina dele? Quando esse paciente chegou, ele tinha uma queixa que depois dessas refeições, tinha muito sono, era muito cansado. E quando a gente viu a insulina, viu que a insulina era alta, né? Ele era cansado e acabava que para ter energia, comia muito carboidrato, muito açúcar, muito doce. Porque ele dizia que ele sentia muita fraqueza à tarde, por exemplo, não conseguia trabalhar, tinha que almoçar e dormir depois. Então a gente teve que fazer um trabalho para baixar a insulina. E estava bem grave, né? Estava alta, estava alta. E o que você fez de intervenção? A família tinha vários diabéticos, então assim, já tinha um histórico, você vê, ele nem era pesado, né? Nem muito velho também? Nem muito velho, né? Um rapaz jovem, nem com a insulina assim. Então assim, claro que a dieta tem muita influência, né? Você melhorou a dieta, né? Claro. Mas eu melhorei a parte médica, né? Medicamentosa. E o que foi usado? O pessoal quer saber. O pessoal quer saber. Muito bom. Então você vê, quando trabalha junto, vai muito bem. Eu entendi que a minha parte era limitada, mas o Elifas entrou muito bem ali e resolveu. Só que não era só isso, né? Estava ruim. Então ele tinha... Assim, você pensa, um rapaz jovem para ter testosterona alta. E esse rapaz, não sei se é porque era muito estressado, não dormia bem, tinha também uma testosterona baixa. Tá. E o estradiol dele estava muito alto? O estradiol estava alto. Ele tinha uma capinha de gordura, né? Que ficava aromatizando muito, né? Então a gente usou uma medicação para diminuir a aromatização e estimulou a testosterona naturalmente. Certo. Você lembra o nome da medicação? Eu sei que você lembra. Pode falar só o nome assim da medicação, sem dosagem? A Nastrozol. E usou mais alguns fitoterápicos? Para subir a testosterona. O que você usou? Usei maca e usei colomifeno. Tá. E é um rapaz jovem, respondeu super bem. Emagrecendo também, perdendo gordura, ele também vai melhorar essas taxas, né? Veio a melhorar. As piores coisas, assim, para quem tem dificuldade para definir, cortisol alto, né? Insulina alta, testosterona baixa e uma tireoide ruim. E ele, incrivelmente, tinha tudo. É. É isso que eu ia falar. Tem que falar da tireoide dele ainda. Como que estava a tireoide dele? Uma tireoide, assim, uma tireoide que não funcionava muito bem, né? Estava ali no limite superior do TCH, né? E estava naquela coisa que os médicos não queriam tratar. Tinha uma história familiar de problema de tireoide. Ninguém dava remédio. Ele não conseguia perder peso e era cansado. E comia doce, e era cansado. E daí a gente tratou a tireoide e daí começou a ter resultado. Como medicação? Como medicação. De reposição? De reposição. Não tem jeito, né? Tem que ser como medicação. Mas só para vocês entenderem, pessoal, quando a tireoide está funcionando mal, o TSH quer estimular ela, né? Mas ele não consegue. Deve suor. Então ele fica ali gritando sem ninguém ouvir. Então quando você tem um TSH alto, quer dizer que você tem hipotiroidismo. Você tem um TSH muito baixo, né? 0,1, por exemplo, é um... Hipertiroidismo. Bom, então nesse primeiro mês, nesses primeiros dois meses, ele teve aí uma redução de dois quilos, só que ele perdeu muito mais do que isso em gordura, né? Então, percentualmente ele saiu de 23 para 17,8, que ele começou a entrar na... Ali, vamos dizer, num personal de gordura saudável, né? Para homens de 12 a 18. Ele teve um ganho muito bom de massa muscular. Ganhou dois quilos de massa muscular. Então esse começo foi muito bom. Eu queria comentar que a gente começou sem fazer muito aeróbico, tá? Porque ele tinha um problema no joelho também, e isso limitava ele de fazer muito aeróbico. Então assim, vamos ficar numa coisa no elíptico, mais leve, sem impacto. Lembrando que o impacto é bom, tá, pessoal? O pessoal fala muito de impacto, mas o impacto gera um efeito que chama eletropiezo. E esse tipo de carga melhora a densidade mineral óssea e tudo mais, mas é que a articulação estava limitando. Então a gente começou um pouquinho mais tranquilo dos aeróbicos e focamos mais na musculação para gerar o gasto energético e aumentar a massa muscular. É bem legal comentar aqui que ele tinha uma rotina um pouco diferente. Então teve um tratamento dietético bem diferente. Os macronutrientes que a gente trabalhou no começo foi 2 gramas por quilo de proteína e o carboidrato, numa média semanal, a gente falou de 3 gramas por quilo, o que cria uma dieta quase normocalórica. Por conta das melhorias de insulina, estradiol, testosterona e tudo, o metabolismo dele melhorou muito, por isso que ele acabou perdendo peso, mas ganhou muita massa muscular. Foi feito uma divisão um pouco diferente, tá? Foi feito um ciclo de carboidratos, porque como ele tinha baixa energia, se a gente restringisse muito carboidrato, ele ia ficar muito mal, muito indisposto. Então nos 4 dias, que ele só treinou 4 dias por semana, ele fazia o cardio leve e a musculação, a gente jogou em cada um desses dias 5 gramas por quilo de carboidrato, uma quantidade alta, um superávit calórico nesses dias, só que ele tinha muita energia para treinar. E nos outros 3 dias da semana, a gente reduziu muito, a gente trabalhou com 0,3, que é quase uma dieta cetogênica. Então quer dizer, no dia que ele não precisava, a gente baixava legal, isso também melhora a sensibilidade à insulina, e no dia que ele precisava, a gente jogava alto. E a gordura foi 0,5 grama por quilo, certo? A gente trabalhou com esse ciclo de carboidratos durante toda a trajetória dele. E é que ele continuou, ele fez evoluindo legal. Então passou 2 meses, ele ganhou mais 1 quilinho e pouco de massa muscular, reduziu um pouquinho mais a gordura, e nesse último mês, até o presente momento, ele voltou, por um acaso, para o peso original, e o percentual dele está 14, saiu de 23 para 14, perdeu quase 10% de gordura corporal. Uma super evolução. E a massa muscular continua subindo, e a gente tem projeção de continuar assim, certo? Lógico que tem um limite natural, claro, mas a evolução dele está bem ritmada. Muito bem. E em questão do cortisol dele, que eu acho que faltou a gente pontuar melhor. Cortisol é um negócio difícil, porque as pessoas com cortisol alto, vai falar o quê? Tira férias? Exatamente, não é tão simples assim. Não é tão simples, a gente mandava terapia, pede para viajar um pouco mais, aproveitar mais o final de semana. Tem um manipuladinho? Tem, dá para ajudar, tem umas pontinhas que ajudam. Então a gente usou ashwagandha. Ashwagandha é muito bom. Quantos miligramas dá para comentar? Não, assim, depende do caso, mas para ele eu passei mais ou menos 500 miligramas. Não é muito, mas também não é pouco, é uma dose boa. É, tem gente que toma um grama. Tem gente que toma mais, é, passei 500 miligramas. A gente usou também à noite, né, mulungu, tianina, gaba, para dar uma relaxada nele. Dormir melhor. Para dormir melhor. E teve relatos de libido, disposição. Melhorou o libido, porque melhorou a testosterona, melhorou a disposição, né, estava mais magro, corrigiu a insulina, aquele cansaço que ele tinha tarde, acabou. Tirei também. Não dorme mais depois do almoço, né, as coisas melhoraram. Muito bom. Certo, pessoal? Então, esse foi mais um estudo de caso. Eu vou deixar vocês agora com um vídeo aqui sobre uma recomposição corporal, que foi justamente o que aconteceu. Ele manteve o mesmo peso, trocando massa gorda por massa magra. E eu comentei num vídeo como que você faz isso semana a cada semana, certo? Então, eu comentei aqui dos macros iniciais, mas teve alguns ajustes que você pode conferir tudo nesse vídeo. Obrigado, Elifas. Obrigado. Valeu. Obrigado.